Fala guerreiros, Faleza na área, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, topo vim aqui pagar o bizu Ultra Mega Blaster Pica da Galáxia aqui pra vocês Sobre o sistema do serviço militar obrigatório Pra você aí que ainda tá desorientado, ainda tá perdido, não sabe como funciona Ou caiu de paraquedas agora no canal De uma vez por todas, você vai entender como é que funciona todo o processo Etapa por etapa, desde o alistamento até a sua incorporação E quanto tempo demora pra todo esse ciclo acontecer, beleza? O vídeo de hoje realmente tá muito bizurado A única coisa que eu peço é pra você assistir com calma até o final E logo deixar o like aí, mano, deixa bem muito like aí pra ajudar, beleza? E se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? Então bora lá pra tela do meu computador que eu vou pagar o bizu pra você agora, beleza? Então rapaziada, logo de início aqui, ó, vou reforçar novamente Deixa o like aí, cara, deixa muito like mesmo pra quê? Pro YouTube entender que esse vídeo tá legal E recomendar pros outros guerreiros pra eles pegarem o bizu também, beleza? Então deixa o like aí Outra coisa que eu quero aproveitar É mandar um salve aqui pros novos membros e apoiadores do canal, né? Recebendo três, cara, de uma lapada só Então obrigado aí Crowley, SX, Sidney Lindoso, Alisson Araújo Eu pouco falo aqui sobre o Seja Membro Mas se você quiser ser membro e apoiador aqui do canal também Só clicar aí embaixo no botão Seja Membro, beleza? Também demais Obrigado aí de coração Então rapaziada, bora lá começar, beleza? Então rapaziada, a primeira coisa que tem a se fazer é se alistar Pra você que quer entrar aí no alistamento militar obrigatório e servir como recruta Pra você que também não quer servir, quer ser dispensado O bizu é o mesmo pra você entender, beleza? Mas bora lá continuar Então a primeira coisa a se fazer, pegar um lápis aqui Certa a primeira coisa a se fazer é o alistamento E como é que faz o alistamento e pra quem é o alistamento? Eu coloquei aqui embaixo pra vocês lerem aí, beleza? Eu vou ler e vocês acompanhem O jovem deverá se alistar nos seis primeiros meses Seis primeiros meses do ano, de janeiro a junho Em que completar 18 anos de idade Ou seja, no ano que você completar 18 anos de idade Você tem que se alistar Quando é que você completa 18 anos? É esse ano? Então já era pra você ter se alistado, né? De janeiro a junho que é o período de alistamento Se é 2024, 2024 você se alista Se é 2025, 2025 você se alista, beleza? Então no ano que você completar 18 anos Lembrando, se você vai completar 18 anos Você ainda tem 17, cara, tá bom? Então no ano que completar 18 anos Você tem que se alistar E como é que faz pra poder se alistar aí, né, Farias? Pra poder se alistar, hoje em dia tem duas maneiras Ou pelo seu computador, pelo seu tablet Ou até mesmo pelo seu celular Ou pela junta militar mais próxima da sua residência, beleza? Uma dúvida aqui que muitas pessoas perguntam Principalmente pros guerreiros que querem servir, né? Farias, eu quero servir E se eu for numa junta militar Eu vou ser chamado mais rápido do que os outros? Eu vou me alistar lá dia 1º de janeiro Dia 2 eu já vou ser chamado Farias, se eu for no site É mais fácil de ser dispensado Ou vice-versa, né? Rapaziada, é o mesmo sistema Que os dois usam, beleza? O mesmo sistema A diferença, cara, de um pro outro é Se você for numa junta militar, né? Mais próxima aí da sua residência E se alistar por lá Pelo menos até alguns anos atrás, né? Eles imprimiam o seu CAM Que é o Certificado de Alistamento Militar Que é certificando ali que você se alistou, beleza? Então, a diferença é Que se você for numa junta militar Eles vão te alistar E te dar o certificado impresso, né? Imprimido ali E se você não tiver impressora em casa Você vai ficar ali com o download, com o PDF Pra ir numa gráfica, numa house Pra poder imprimir A diferença é essa, beleza? Então, tanto faz você se alistar Um ou outro, beleza? Então, pra você se alistar Ou é no site Ou na junta militar mais próxima da sua residência Aí no site, como é que faz? Você vai aqui, ó Alistamento.eb.mil.br Esse é o site oficial das Forças Armadas, ó É FAB, EB e Marinha do Brasil Clica aqui, quero me alistar e pau Mano, é bem facinho se alistar, beleza? Cerca de 2, 3 minutos Você consegue se alistar aqui Entrando nesse site, beleza? Então, simplesmente você vai entrar no site E se alistar de janeiro a junho Esse é o período que o alistamento está aberto Pra você aí Que vai completar 18 anos Se alistar, beleza? Então, decora também as datas, certo? Após se alistar Após encerrar aí o período de alistamento Que é os 6 primeiros meses Após encerrar aí junho, né? Simplesmente, a única coisa que você vai fazer, cara É aguardar e verificar o site A única coisa que tem pra você fazer É aguardar e verificar o site E lógico, assistir aqui os vídeos do canal do Farias E sempre deixar o like Não esquece o like aí não, beleza? Então, entre julho e agosto, cara Você vai fazer esse processo aí De aguardar e verificar o site, beleza? Ah, e o que é que vai acontecer após isso? Após isso, vai aparecer essa mensagem aqui pra você Porém, nem pra todos vão aparecer essa mensagem aqui Lembrando também, cara, que essa mensagem que tá aqui É uma exemplificação Eu não achei outra mensagem, né? Tem uma mensagem certa pra mostrar pra vocês Pra quem tá nesse período aqui Nessa etapa Porém, eu não encontrei Então, coloquei essa aqui Que vocês estão vendo aqui Só pra exemplificar Mas vai aparecer pra você que está apto E foi designado Pra você comparecer no quartel tal Na hora tal, dia tal, beleza? Então, se você foi apto Você vai ser designado E se você foi dispensado Você vai vir pra cá, beleza? Puxar aqui pra baixo Você vai vir pra cá Então, nessa primeira etapa Já dá pra ser dispensado Quem foi dispensado Vai vir aqui pra baixo Outra dúvida aqui Que aparece bastante Pra quem foi dispensado, beleza? Rapaziada Eu coloquei aqui, ó CDI e reservista Por que que eu coloquei isso? Porque tem muitos guerreiros que falam Ah, Farias Eu fui dispensado Eu tenho que imprimir a minha reservista Ah, Farias Eu não servi o serviço militar E como é que faz pra mim Imprimir a minha reservista? Primeiramente, cara Reservista Pra você que não sabe Vem da palavra reserva Então, se você foi dispensado Tu é reserva de quê, cara? De que é que tu é reserva? Tu não é reserva de nada, cara Tá entendendo? Então, por falta de informação Você fala reservista Então, tô te pagando o Bisu aqui Se você foi dispensado Você tem que pegar O seu certificado de dispensado, cara Então, vai ser aí O CDI Que é o certo aqui, beleza? Certificado de dispensa De incorporação Reservista É só pra quem serviu Por exemplo Eu faria servir E ainda sou reservista Tá entendendo? Então, pegou o Bisu Então, bora lá Seguir aqui, beleza? Então, se você foi apto aqui, certo? Por exemplo Você recebeu a mensagem E foi apto Você vai receber A primeira mensagem de designação Lembrando também, rapaziada Essa primeira etapa aqui Data de alistamento Se você quer saber mais Tem vídeo aqui no canal Basta procurar aqui no canal Com essa thumbnail aí, ó Eu coloquei aqui Pra mostrar pra vocês Que vários vídeos aqui no canal Já tem falando Etapa por etapa, beleza? Essa primeira designação também Tem aqui no canal Falando sobre, beleza? E aí, na designação Você vai receber a mensagem Pra ir pra seleção geral Na seleção geral, cara Acontece ali no período De agosto A novembro, beleza? Agosto A novembro Vai decorando a data Tudo bem E o que é que acontece, Farias? Na seleção geral Na seleção geral, cara Acontece basicamente Isso aqui Que tem todos esses vídeos Aqui no canal também, beleza? Mas acontece Entrevista Inspeção de saúde Teste físico, tá bom? Mano, você vai passar Pelo processo ali De inspeção de saúde E entrevista, beleza? Basicamente isso aí Entrega de documentos também Que você vai ter que passar E vai ter uma peneira Nessa primeira peneira aí, cara Da seleção geral Vai ter muitos E muitos guerreiros com vocês E na própria seleção geral, cara Vai ter dois caminhos Ou você vai ser apto, né? Colocar aqui o lapisinho, ó Ou você vai ser apto Ou novamente Você vai ser dispensado E vai vir pra cá Se você foi dispensado Já sabe o que tem que fazer, beleza? No próprio site tem lá Pra você imprimir o seu CDI E marcar uma data Pra ir na junta e tudo mais Se você foi apto Vai descer aqui E vai receber Outra mensagem de designação, beleza? Lembrando que essa mensagem de designação Eu esqueci de colocar aqui A data Mas você vai receber Essa mensagem aqui, cara Entre dezembro, beleza? Dezembro e janeiro, certo? Dezembro e janeiro, cara Você recebe essa mensagem aqui De designado Pra seleção complementar É lógico Se você foi apto, beleza? E também você vai receber A orientação Pra qual força você vai Nessa mensagem aqui Tem dizendo Qual quartel você vai Se você vai pra marinha Se você vai pra aeronáutica Ou se você vai pro exército brasileiro E aí tem aquela dúvida também Ah, eu escolhi marinha E fui pro exército Escolhi pro exército Fui pra marinha Fui pra aeronáutica Assiste esse vídeo aqui no canal Que eu tô falando mais sobre isso, beleza? Então Se você foi apto Vai receber aí A mensagem de designação Pra ir pra seleção complementar Na seleção complementar Rapaziada Acontece aí Entre janeiro E fevereiro Vocês estão decorando As dados, né? Aqui de dezembro A janeiro, beleza? E a seleção complementar Acontece aí De janeiro A fevereiro Tem também vídeo Aqui no canal Falando sobre isso aqui E a farise E o que é que acontece Na seleção complementar? Cara, acontece basicamente A mesma coisa Que a seleção geral, beleza? Porém Acontece mais detalhado Mais burocrático Mais demorado Por quê? Porque na seleção geral Por exemplo Foram 100 pessoas Porém Só passaram 40 Pra ir pra seleção complementar Beleza? Que é aqui Então Como tem menos pessoas Tem como fazer A avaliação A inspeção A entrevista Com mais calma E mais clareza Com mais detalhes Beleza? Então Na seleção complementar aqui Se você for apto Você vai pra incorporação Beleza? Se você for apto Aqui Você vai pra incorporação E na seleção complementar Tem como você ser também Dispensado Todas essas etapas Tem como você ser dispensado Presta atenção aí Beleza? Então se você foi dispensado Já sabe o que tem que fazer Se você foi apto Se você foi aprovado Você vai pra incorporação Que é aí em março Tem também Rapaziada Outra incorporação Que é em agosto Pra galera da turma brava Beleza? Porém O exemplo que eu tô dando aqui A galera da turma brava Pode se espelhar Que é o mesmo Beleza? Aqui a galera da turma alfa Que os alfas É o melhor Farias é alfa E sabe como é que é Tô brincando Então bora continuar Então na incorporação Aqui rapaziada Eu quero aqui Que vocês prestem atenção Que ano passado Cara 2020 2019 Eu recebi Algumas mensagens Inclusive Se você pesquisar Vai ter vídeos aqui no canal Falando sobre isso Beleza? Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês Mas tem vídeo aqui no canal Falando sobre isso Que os guerreiros Tavam lá no dia Da formatura De incorporação Com a família E tudo mais Aquela cerimônia Bonita que teve E simplesmente Chegou um militar Neles e falaram Cara Simplesmente aconteceu Assim acessado E você tá Acredita? Dispensado Simplesmente dispensou O guerreiro No dia da formatura De incorporação O cara já tava Com um pé dentro E outro fora E simplesmente Foi dispensado Então cara Pra vocês verem Que pode acontecer De tudo No sistema Do serviço militar Obrigatório Beleza? Então prestem atenção aí Então se você foi apto Se você conseguiu Incorporar Você vai ter aí A formatura E enfim Vai ser chamado De recruta Beleza? Então de março Até dezembro Você vai servir Como recruta Como assim Farias? De março até dezembro Não tô entendendo Pra você que não sabe Cara Tem um vídeo aqui no canal Também falando sobre O tempo de serviço militar Obrigatório Beleza? Pra você que tá entrando aí Via serviço militar Então eu coloquei aqui Pra exemplificar Cara Porque tem muitos guerreiros Que não sabem disso Beleza? Mas o tempo mínimo Que você fica São de 10 a 12 meses Ou seja Você demora aí Você se alistou em janeiro E aí você passou Por todo o período Passou por todo o período Do mês Tudo mais Digamos que você recebeu A mensagem Lá pra dezembro De seleção complementar Então já demorou 12 meses Pra você Fazer todo o processo 12 meses Vai contando aí Certo? E aí você foi ali Pra seleção complementar 13 meses Aí em fevereiro 14 meses 14 meses Esperando Isso a turma alfa Tá rapaziada? Tem uma galera Que espera um pouco mais Que é da turma De agosto aí Esperam bem mais Mas aí você incorporou Em março E se você vai ficar 10 meses no quartel Você vai embora Em dezembro Beleza? Então você esperou 14 meses Pra servir 10 meses E aí? Vale a pena ou não? Aí é com você Beleza? Tem alguns vídeos Aqui no canal Eu falando se vale a pena Ou não Falando sobre isso Então Cara, você vai servir De 10 a 12 meses Então você vai passar Março Abril Maio Julho Junho Agosto Setembro Outubro Novembro E dezembro Dezembro São 10 meses E é a primeira baixa Que acontece Beleza? Dezembro Aí janeiro Do próximo ano É a segunda baixa Certo? E fevereiro A terceira baixa Não, Farias Mas eu quero engajar E tudo mais Quero ficar mais tempo Do quartel Mano Não depende somente De você Beleza? Depende também De ter vaga Dentro do quartel Se tiver vaga Dentro do quartel E você for um cara Desenrolado Conseguir ficar com essa vaga Então Depois de fevereiro É publicado no BI O seu engajamento A sua prorrogação De tempo de serviço E aí você pode fazer Esse ciclo Novamente Beleza? Então O tempo mínimo Do recruta Dentro do quartel São de 10 A 12 meses E o tempo máximo Que você pode fazer Esse ciclo De ficar engajando 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 São 8 anos Beleza? Estamos demais Pegou o bizu? Outra coisa Que eu quero aqui falar Que eu já falei também Mas Para deixar bem claro Para vocês Que são Duas turmas ao ano O exemplo Que eu dei aqui Rapaziada É da turma De março A turma Alpha Beleza? Porém Também Tem uma turma De agosto Que é a turma Bravo Tem vídeo aqui No canal Também Falando sobre isso Para vocês Beleza? Então O vídeo de hoje É isso aí Rapaziada Foi um vídeo Bem longo Mas porém Bem bizurado Para falar Para vocês Sobre tudo Eu falei Sobre tudo Mesmo Sobre tudo Dezembro Então Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar o like Para fortalecer Que ajuda demais Se gostou do vídeo Realmente Deixa o like Que me ajuda Bastante E o vídeo De hoje É esse aí Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Progresso sempre E fui Tchau Tchau